Chama, torteiro Às vezes me pergunto se Eu viverei sem ter você Se eu saberei te esquecer Passa um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mais que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Ouço sua voz e a alegria Dentro de mim faz moradia Vira tatuagem sob a pele Te levo sempre em meu olhar Não canso de te procurar Entre meus lábios sinto a falta de você E assim profundamente, meu Pra que pensar que existe adeus? Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Nunca me deixe Já não preciso nem dizer O quanto eu me apaixonei Não, não me deixe mais Nunca me deixe mais Nunca me deixe E vou dizer porquê Eu é você Não, não me deixe mais Se eu não tiver você Agora sempre vai estar Preso em meus olhos Inesquecível em mim Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais